Amorzito, quanto drama! Olha, eu vou atender um pouquinho a Terezinha enquanto psicóloga e depois eu vou atender você, tá? Com o Sérgio lindo e maravilhoso, que vai receber a mãe do Reginel, Regiana, para mim, tá? Aqui, ó, berros, berros de luz, gato. Fui. Ai, que merda, que merda, que merda! Não quero receber esta vieja! Não quero, não quero! Eu tenho que arrumar um outro emprego para ganhar mais dinheiro, alguma coisa que me encanta muito. Tive uma ideia, uma ideia! Ai, caralho! Regalho Globo! Regalho Globo! Olá, olá, que tal, boninho? Eu estou aqui, me oferecendo para ser a protagonista do remake de Maria del Baggio. Regalho Globo. Olha o charme, Regalho Globo. Mira, Regalho Globo. Está bem. Eu vou fazer uma novela infantil em outra emissora. Obrigada. Ai, muito linda! Muito linda, Jessiquita! Vocês podem fazer uma novela infantil comigo? Não me sacaneem, é que eu estou derrotada, cara. E quando foi que vocês estavam vitoriosas? Você não vai acreditar que aconteceu comigo. Eu estou pronta, tá? Para uma publi que eu vou fazer para o cursinho que tem aqui, do pré-estibular aqui da esquina. CPI, CPI! Não, cara! Obrigada. Estava tudo certo, tudo combinado, tudo fechado. Só que aí eles descobriram que eu não fiz faculdade. E cancelaram a publi? Pior! Ofereceram uma permuta. Eu não quero estudar, gente! De boa! Calma, calma, Jessiquita. Vocês têm que tomar conta desta pensão, que é sua herança. Tomar conta de quê? Não tem nada para eu fazer aqui. Minha mãe faz tudo. Olha lá, tem uma poeira no negócio. Aqui, ó. Não, não. Dona Jo queria que vocês recebessem a mamacita de Reginald, que vai chegar hoje. Uma vieja de 200 anos. Mas é que isso aí é um trabalho do seu maridão, maricom, que é exalador, né? Amor! Meu maricom maridão não é exalador. É o quê? É concierge. Tá bem? Agora eu me vou. Beijos de luz. Agora me devolve e fica na escuridão. Te amo, Magela. Só faltava essa, entendeu? Nona temporada, eu virar porteiro. Ai, que gracinha, queridinha. Uma coisinha da titia. Então, meu amor, faz um favor para mim. Chama um adulto, um responsável. Alguém maior de idade que possa me dar uma informação, por favor. Então, eu sei que estou imprimindo uma teenager, mas eu sou adulta, tá? Pode falar comigo mesma. Ah, é? Aham. Olha. Curioso. Vem cá. A senhora está com uma roupa assim meio inapropriada para o Meyer. Menina, eu percebi. Eu percebi como as pessoas aqui do bairro andam praticamente nuas. Sim. Eu acho fantástico como os nativos se comportam. Me deu calor na hora, gente. Mas não, eu não posso desviar do foco. Eu estou aqui com o objetivo muito claro, que é conhecer a minha nora. E o nome dela é Tereza. Então, você é a mãe do Reginel, não é? Sim, sou Reginelzinho, meu filho. Olha assim, eu vou te dar um conselho de amiga, sabe? Se eu fosse você, eu não perderia tempo querendo conhecer a Tereza, porque você vai acabar com a sua paz. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho muito. Eu não tenho tempo. Eu consegui hoje uma brecha na minha agenda para vir aqui. Eu não posso perder viagem, meu amor. Por favor, acha, minha nora. A senhora trabalha? Sim. Porque, cara, olhando assim... Não, desculpa. É uma elogia, só que eu vou te fazer. Você parece aquelas pessoas assim, bondocas, que ficam no shopping só gastando, sabe? Que tem aquela vida maravilhosa, inclusive, hashtag meu sonho. Você está enganada, meu bem. Para ser como eu, precisa trabalhar muito. Eu trabalho muito duro. Eu sou uma grande produtora na minha cidade. Eu fecho eventos. Eu fecho presenças VIP. Eu assino contratos. Sabe o festival Lolopalooza? Fui eu que criei. Sério? Gente, eu não acredito. Multishow, obrigada. Eu queria agradecer. Qual câmera dessa daqui? Multishow, muito obrigada. Você mandou uma anja para a minha vida. Inclusive, eu vou te chamar de rei de anja. Tem como. Deixa eu te falar. Eu sou digital influencer. A gente tem tudo a ver uma com a outra. Ah, então quer dizer que para você trabalhar, você precisa da minha profissão. É exatamente isso que eu quero. Ganhar dinheiro? É. Assim, é tão bem, né? Ganhar dinheiro, mas eu quero te mostrar a casa inteira. Vamos fazer um tour? Vamos. Olha, vamos começar por aqui.